Ele, o seviliano Diego Gimenez, vem pra cá, vem cantar bonito meu garoto, chega chegando Grande Diego Gimenez, como é que você tá meu garoto? Canta bonito pra gente Vamos relembrar a sucessão, Diego Gimenez, no nosso Só Novinho na TV Pra onde você me levar? Eu juro, sei que vou gostar Pra onde você for, amor Seja onde for, sempre vou te amar Você cruzou o meu caminho Me deu seu carinho Fez me apaixonar E acendeu a ilusão Fez meu coração no amor acreditar Não posso mais seguir sozinho Preciso desse seu calor Pra onde for a sua estrada Com você eu vou Com você eu vou Na chuva ou céu azul Pro norte ou pro sul Pra onde o vento nos levar Com você eu vou Vou pra qualquer país Pois eu sou, sou feliz Pois eu sou, sou feliz Se você comigo está Pra onde o vento nos levar Se você comigo está Pra onde você me levar Eu juro, sei que vou gostar Pra onde você for, amor Seja onde for, sempre vou te amar Você cruzou o meu caminho Me deu seu carinho Fez me apaixonar E acendeu a ilusão Fez meu coração no amor acreditar Não posso mais seguir sozinho Não posso mais seguir sozinho Preciso desse seu calor Pra onde for a sua estrada Pra onde for a sua estrada Com você eu vou Com você eu vou Na chuva ou céu azul Pro norte ou pro sul Pra onde o vento nos levar Pra onde o vento nos levar Com você eu vou Vou pra qualquer país Pois eu só sou feliz Se você comigo está Com você eu vou Na chuva ou céu azul Pro norte ou pro sul Pra onde o vento nos levar Com você eu vou Vou pra qualquer país Pois eu só sou feliz Se você comigo está Pra onde o vento nos levar